Quase 70% dos brasileiros das classes C e D acreditam que a economia vai melhorar após a pandemia. Os dados são de uma pesquisa feita por uma empresa de soluções, Mobi. O levantamento ouviu 4.500 pessoas de todo o país. E sobre esse assunto eu converso agora com o Luciano Weiss, que é diretor de produtos da Go2Mobi. O estudo foi feito por celular. E como isso é possível e para que serve esse estudo? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Bem, a gente conduziu essa pesquisa, William, no início de março, início desse mês, com 4.515 respondentes. A pesquisa foi feita via celular. Basicamente, a gente atingiu as classes C e D para entender um pouquinho com elas o que eles pensam de como será a vida após a pandemia ou após a vacina. Bom, Luciano, eu tenho aqui... Vocês estão me dizendo que 86% dos que perderam os empregos nos últimos meses acreditam que vão conseguir uma recolocação com o fim da pandemia e 48% já criaram ou pretendem montar um próprio negócio. De que forma esses dados serão usados no mercado? Bem, o nosso principal objetivo com essa pesquisa, William, foi mostrar o quanto que o povo brasileiro, apesar de todas as dificuldades, apesar de estar vivendo, acho que, na pior crise sanitária que a gente já viveu nesse século, vamos colocar assim, consegue ter resiliência, consegue ter esperança. Acho que o nosso principal objetivo foi esse, mostrar que, apesar das dificuldades, a gente vai conseguir superar, apesar de ter quase a metade dos nossos respondentes terem perdido emprego de alguma forma, eles ainda pensam, né, 86%, como você disse, que vai melhorar. E desses respondentes, 50% ainda vão montar seu negócio próprio. Isso mostra aí uma garra muito grande do povo brasileiro. Agora, vocês aproveitaram a pesquisa também para saber a opinião das pessoas sobre a vacina, né? Se elas vão se vacinar ou não. O que apresentou a pesquisa? Olha, os dados são, como eu falei, do início desse mês, entre os dias 9 e 10 de março, onde a gente fez a pesquisa, e 30% das pessoas ainda não sabem se vão se vacinar ou dizem que não vão vacinar, tá? E 70% vão se vacinar ou já se vacinaram, né? Esses 30% que mostraram alguma barreira contra a vacina, provavelmente vão começar a ser convencidos quando começam a vir os resultados positivos das vacinas, sejam familiares, sejam na economia. Então, a gente acredita que esse percentual tende a diminuir e o percentual de pessoas que acreditam na vacina e se vacinaram tende a aumentar. Vocês chegaram a questionar as medidas de segurança, como o uso de álcool, máscara? Olha, a gente perguntou sim, William, e a resposta foi muito interessante. 86% das pessoas, elas adotaram as medidas de segurança e pretendem continuar com as medidas de segurança, mesmo após o término da pandemia. Então, as pessoas ainda vão, durante algum tempinho aí, continuar utilizando o álcool em gel, continuar utilizando a máscara. Sim, as pessoas têm uma... Acho que a pandemia serviu para conscientizar as pessoas esses cuidados, né? Durante essa crise sanitária. Bom, eu queria até aproveitar, a gente está quase na hora do nosso... Posso fazer um intervalo agora e continuar com ele aqui? Então, meus amigos da rádio, de toda a Rede Jovem Pan News, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já. Você que está nos acompanhando através da Panflix, do YouTube, nós estamos batendo um papo sobre a pesquisa que foi realizada no Brasil, falando do comportamento do brasileiro em relação ao pós-pandemia e aí aproveitaram para trazer também dados importantes a respeito do cotidiano do brasileiro e da sua expectativa em relação a vários comportamentos. Nós estamos agora com o Luciano Weiss, que é diretor de produtos da GoToMob, que é essa empresa de soluções integradas, e vocês fizeram essa pesquisa por telefone. Como é essa tecnologia? Como funciona isso? É mensagem de texto? Ligação? Olha, a gente utiliza algumas tecnologias para chegar até o respondente. Uma delas é o SMS e a outra é a chamada desse usuário, desse portador do telefone, para que ele responda a pergunta e ganhe algum crédito em dados. Como a gente está falando basicamente de uma população que é o pré-pago, que hoje equivale a aproximadamente 80% da base, por isso que a nossa pesquisa tem foco nas classes C e D, uma vez que ele responde essa pesquisa, ele ganha um pacote de dados para continuar a sua navegação, seja no Panflix, seja no YouTube, seja em qualquer outra plataforma. É muito difícil a adesão a esse tipo de pesquisa? Não, não. As pessoas gostam de responder a pesquisa, gostam de se sentir ouvidas, tem o benefício dos dados, para a gente ter uma ideia de como essa pesquisa pode ser rapidamente colocada no ar, em dois dias, entre os dias 9 e 10, a gente conseguiu chegar ao número que a gente tinha estipulado, de 4.515 respondentes. Então, a gente consegue mobilizar de uma maneira muito rápida, muito veloz, uma vez que você já tem a pesquisa estruturada. E essa pesquisa de ruas, se eu fosse fazer isso nas ruas, perguntando às pessoas, quanto tempo eu levaria para fazer um levantamento desse? Ah, provavelmente em torno de 15 dias, para a gente poder coletar todas essas informações, e considerando que hoje a gente tem uma situação de pandemia que a gente não consegue ter essa adesão nas ruas, a gente tem uma série de barreiras aí, desde a máscara até a própria circulação das pessoas na rua. Agora, Luciano, é impressionante como a pandemia está ensinando a gente, ou está mostrando para a gente novos caminhos. Esse levantamento, ele é uma pesquisa, é uma sondagem? Qual a diferença dele para a pesquisa tradicional? A gente considera uma sondagem, até porque uma pesquisa a gente deveria antes ter uma estratificação. Hoje a gente estratifica depois de pesquisado, a gente consegue mais informações e depois a gente estratifica. Então a gente tem aí uma tendência de absolutamente todas as nossas respostas. Como é um número bastante interessante, em torno de, como eu falei, 4.515, a gente considera que esses dados podem ser extrapolados para a população de certa forma. Luciano, eu agradeço muito a sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição, trazendo essa novidade e esses dados tão importantes que mostram o otimismo do povo brasileiro e traz um sentimento de esperança para todos. Nós conversamos com o Luciano Vaz, diretor de produtos da Goldmob. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Até logo. Obrigado.